Uma vez eu deixei, estacionei, deixei o farol ligado, pelo fato de eu ter deixado o farol ligado, acabou a bateria. Eu queria saber se a lei prevê futuramente novos carros com dispositivos que desligam automaticamente. Assim que a gente desliga o carro, o farol desliga sozinho. A gente ainda não tem a previsão de mudanças nos dispositivos de iluminação do carro, né? Inclusive, há uma recomendação da PRF que não se façam essas alterações, né? Porque fazer alteração em qualquer dispositivo de iluminação do veículo é alto de infração, é penalizado também com multa.